Pois é, Evandro Monara, sua filha que tem o seu exemplo já de um grande profissional nessa área, né, de comentarista esportivo aí do futebol, ela também seguiu e teve essa oportunidade, essa primeira oportunidade, como ela disse, na equipe do Mané e trabalhou com você também, né? Então, até nisso, a gratidão a ele, porque além de eu ter trabalhado com ele muitos anos, sempre onde o Mané ia, ele me levava, qualquer projeto de equipe que ele fizesse, eu era o primeiro nome na listinha dele, carregava uma cadernetinha ali, sempre com os nomes que ele priorizava, né? Tinha lá meu nome, Edson Rodrigues, José Carlos Lopes, começava por aí. E um dia eu perguntei pra ele se ele daria uma chance à Monara, falei, pode mandar ela vir amanhã. Colocou a Monara pra fazer uma reportagem com o Túlio Maravilha, ela fez essa reportagem, teve uma repercussão muito boa, falou, não, pode começar amanhã já, você não tem que fazer a experiência, está pronta. Então, assim, até nisso eu tenho essa gratidão por ele também, né? E eu tive a alegria e o prazer de fazer um programa aí, mesmo aqui, mesmo na TV Brasil Central, um dia com a Monara de um lado e o Evandro Júnior do outro. Qual pai não tem orgulho disso? E o Mané tinha muito orgulho também dos filhos dele. Ele viu o Manézinho crescer como jornalista, hoje está aí na Rede Record, fazendo um ótimo trabalho. O neto dele, o Manuel Neto, filho do Marcelo, também seguiu a carreira de jornalista, trabalhou conosco no TBC Esporte. Enfim, um professor, um mestre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.